Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a terceira montagem da tenda filosófica, conversas por uma estética da vida viva. O tema de hoje é ruptura entre imaginação e o mundo real. E quem vai montar essa tenda para nós é a professora mestre Aline Costa Picard. Antes de eu chamar a Aline, vou trazer então algumas informações sobre esse nosso projeto. O texto de hoje é sonhando com dragões, sobre a imaginação da vida real. Também tem esse vídeo do nego bispo, vida, memória e aprendizado quilombola, que a professora mestre Cláudia Soares trouxe para a gente com um recadinho. Acho que compõe com o pensamento da Aline. Nós já temos um site e nesse site, ativismodelicado.art.br, já está tudo lá. Olha lá! Dá para ler, dá para ver, dá para fazer tudo. Inclusive, se você quiser interagir nas gravações, se inscreve lá, eu mando um e-mail. E aí, quem quiser ir para as gravações, manda um WhatsApp para mim. Quem quiser apenas acompanhar, já tem o link lá para entrar e acompanhar as séries de grupos de estudo que a gente está fazendo. Olha, Artes Manuais e Gênero, um grupo de estudos que está bombando. Tenda Filosófica, esse daqui, Conversas por uma Estética da Vida Viva. Vida Begini, Afiação como Modo de Existir. Este é um curso e você também pode se inscrever pelo site. O valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, também é um grupo de estudos. E a gente está a todo vapor, muita produção de conhecimento, gente. Está uma beleza mesmo. Olha só, vou falar dessa ideia inicial. Essa ideia inicial foi inspirada no barraco filosófico. O barraco filosófico é de um grupo que eu estou junto, ali, em grupos de estudos, em cursos, que atenda. E aí, eu falei, vamos fazer também, só que focado. Nas artes manuais, mais ou menos, nas filosofias da diferença, nas antroposofias, nesse mix que eu compõe, que compõe a minha, meu guarda-chuva teórico. E eu vou convidar algumas professoras, mestres e doutoras, para a gente fazer uma tenda, digamos assim, armar uma tenda nesse universo junto à academia também. E aí, a gente está fazendo isso. Olha só, essa tenda que a gente está armando tem um conceito, que é o conceito que está lá no livro do José Ângelo Gaiarsa, A Estátua e a Bailarina, deixa eu pegar ele aqui. Ó, A Estátua e a Bailarina. Gente, é um conceito muito, muito revolucionário, digamos assim. Eu vou até ler para a gente. No dicionário de raízes e conactos da língua portuguesa, encontramos a raiz tente, que se estende ou se projeta, com as variantes, tens, tente, tem que. Como palavras derivadas, reproduzo as seguintes das muitas que estão lá. Tender, entender, tenda, tendão, tensão, extensão, entesar, atento, intento, tentar, intenção, atenção. E ele diz assim, tende é uma tensão organizada, uma composição de forças é aquilo que está pronto para agir ou para disparar alvos. É que ele dá também essa imagem do arqueiro. E a gente teve a ideia antes de eu começar, de eu saber disso, digamos assim. porque essa informação da tenda como um conceito, ela chegou para mim dias depois que a gente já tinha começado a nossa tenda, com o Gaiarsa, filho do Gaiarsa, que é o Nadish, e a Fernanda Carlos Borges, que é a minha querida companheira de estudos, professora, pesquisadora, e a responsável por manter vivo o legado desse pensador incrível, que é o Ângelo Gaiarsa. E lá eles falaram das relações nas tendas. Então, procura lá. Onde é que está? Está no canal Filosofia e Movimento. E eles, depois disso, depois que a gente começou a tenda, depois de tudo isso, olha o que aconteceu, o que é a sintonia, gente. A escola da tenda, que já está aberta recentemente, tem um site que está cada vez mais bonito, e já tem o primeiro curso lá. Ó, Fernanda, Psicoterapia Corporal Brasileira, curso 1. Eu já estou fazendo esse curso. Faça você também. Adoro, gente. Vamos lá. E assim, a nossa rede, por uma estética da vida viva, só amplia, só cresce. Muito bem. Então, vamos olhar quem é que está montando essa tenda comigo. Umas companhias. E eu trago a voz do Nadice Gaiarsa. A tenda. É melhor montar junto, não é? Então, olha só. Mês que vem, a professora doutora Andréa Cordeiro é que vai montar a tenda. Depois dela, em julho, a professora doutora Carolina Duarte. E depois, encerrando o nosso grupo, a professora doutoranda Paula Flores. E quem já montou, que está aqui no nosso canal, Cláudia Soares e Lu Lessa Ventarola. E hoje, quem vai montar essa tenda? É a Aline Costa Picarte. Aline é psicóloga, aprendiz de artesã, amante das filosofias da imanência, sonhadora incurável, mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em psicologia do trabalho pela PUC de Minas, esquizodramaticista lá na Fundação Gregório Barenblitz. E graduada em psicologia pela PUC Minas. Atualmente, trabalha como psicóloga clínica e é, claro, professora da pós-graduação artes manuais para terapias. Muito bem. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. A montagem da tenda é ruptura entre imaginação e o mundo real. Questionar o acesso ao conhecimento como um suprimento acumulado de representações e mais por uma educação da atenção. Coisa complexa, bem-vindo aqui. Deixa eu chamar essas queridas. Boa tarde, queridas. Como estão? Tudo bem? Aí eu vou colocar a Aline aqui para a Aline começar, então, a sua conversa. Aline, seja a hora que você quiser apresentar, você já me fala. Ou se você já quiser entrar por aí direto. Pode ir e colocar. Tá, então, a gente vai estar aqui, tá bom? Mas com o microfonezinho fechado. E a hora que você quiser ampliar a tela, porque eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? A hora que você quiser ampliar a tela, é só me falar. Tá bom. Então, vou começar agradecendo, né? A hospitalidade dessa tenda, né? Essa oportunidade de conversar sobre coisas que eu tenho andado pensando e que é muito bom ter a oportunidade de ter um espaço para falar disso, né? Agradecer a Nina e a todas vocês por essa composição em conjunto. O texto que sugerimos até no último encontro que começamos a falar sobre o sonho, né? A Caroline. A Caroline ia falar desse texto também, Caroline. Você fica à vontade para me ajudar, tá? Porque essa apresentação que eu montei foi uma colagem. Eu coloquei como que esse texto me afetou e fui juntando com outras coisas que eu também lia. Então, eu vou trazer coisas de outros textos, né? Para ajudar a compor. Porque esse eu acho um texto muito difícil e esse pensamento, né? Que o Tim Ungol de trás é muito novo, revolucionário e é difícil de exercer. Eu ainda estou aprendendo, né? Aprendendo a pensar dessa maneira. Vamos combinar assim, Aline. Toda vez que você quiser que eu mude, é só você me pedir, tá bem? Estou aqui na retaguarda. O nome do texto é Sonhando com o Dragão e sobre a imaginação da vida real. Ele está na revista Cosmopolíticas da Imagem. Pode passar, Nina. Eu acho interessante apresentar o Tim Ingold porque ele é um sujeito muito curioso e eu fiquei muito grata de conhecê-lo, né? Conheci, eu o conheci através da Nina o ano passado, né? Quando ela sugere o estar vivo, né? Na pós-graduação. Ele é uma das referências principais e foi assim, é incrível que ao lê-lo dá para perceber a potência e a alegria que ele tem. Ele é uma pessoa diferente, assim. Eu fiquei muito encantada com ele. E eu também participo de outro grupo de estudos, dos Transaberes, e o Nelson Jobb também é um fã dele. E ele escreveu um artigo que se chama Como a obra de Tim Ingold desdobra a ontologia de Deleuze e Gattari. Ele faz o... Posso se interromper? Quero fazer uma homenagem. Porque sabe quem me apresentou? O Tim Ingold. Carolina Duarte, que está aqui conosco. Olha só, que legal. Ela que me apresentou, o Tim Ingold. E quando ela me apresentou, eu grudei nele, não soltei nunca mais. Obrigada, viu, Carol? E o Nelson Jobb é meu amigo de faculdade da vida inteira. Sério, Carolina? Que legal, gente. Sério. Fiquei feliz agora. Aí, o Nelson até fala que tem um adendo que é difícil a gente pensar ontologia. Não sei se o jeito que eu estou olhando está esquisito, porque eu estou aqui lendo também. Que é difícil pensar ontologia, né? E se tratando de Deleuze e Gattari. Aí ele sugere que se troque ser por devir. E esse artigo é muito legal. Mas aí ele, para apresentar o Tim Ingold, ele diz, ele é um antropólogo inglês, nascido em 1948, filho de um importante especialista em fungos, Cecil Ingold. E desde o início da sua obra, seguindo os passos de um autor que o influenciou, Gregory Batson, não sei se é assim que pronuncia, Ingold sempre foi um corpo estranho na antropologia. Com grande parte do meio antropológico, tendo dificuldade em entender sua itinerância. Seu trabalho etnográfico inicial foi com os scopes, indígenas da Finlândia. E a partir de 99, Ingold começou a dar aulas na Universidade de Aberdeen, Escócia, onde finalmente encontrou a liberdade para ministrar aulas da maneira que ele pensava ser mais adequada. Por exemplo, seus alunos ficam descalços nas aulas para entrar mais em contato com o ambiente. Ingold os leva à praia para soltar pipa, e com isso perceber a imanência ao longo das linhas que juntam areia, aluno, pipa e vento, chegando até fazer balaios, para trabalhar a univocidade ao longo do conteúdo e expressão. Enfim, isso aqui é um recorte, eu achei bonito o jeito que o Nelson apresentou, o Tim Ingold, e essa forma dele pensar aparece na maneira dele expressar. Uma das coisas que ele traz é a expressão filosofia com gente dentro, que já faz uma quebra nessa ruptura do pensamento intelectual, como se nós, distantes do fenômeno, estivéssemos separados disso. E acho que ele traz essa perspectiva nova de um jeito muito bonito. Pode passar, Nina. Queria agradecer a Carolina, né, Carolina? Porque aí o Tim Ingold chegou em mim por sua causa também, né? E eu vou começar, gente, de um jeito meio esquisito, mas eu vou começar pela moral da história, que eu aprendi lendo esse texto. Então, é assim, toda vez que eu vou ler, eu percebo de um jeito muito diferente, porque ele trata muitas coisas. Não sei como você se tira o texto. Ele traz muita coisa nele mesmo, né? Mas, assim, eu entendi como moral dessa história, desse texto Sonhando com os Dragões, que é uma proposta por uma educação da atenção. como se fosse uma percepção sagrada do ambiente, uma forma de ver e conhecer e viver também, que é diferente dessa forma dual que a gente aprende, né? Nessa relação com o conhecimento. Então, o Tim Ingold, ele propõe recompor essa ruptura entre a imaginação e a vida real, questionar o acesso ao conhecimento como um suprimento acumulado de representações, e mais por uma educação da atenção, e propõe também o exercício e o desenvolvimento de uma leitura, epistemologia, modo de ser e conhecer que não fosse sobre as coisas, mas com as coisas, e os seres que habitam esse mundo tratando-o como um simples objeto de conhecimento. E, lendo isso, toda vez que eu leio essa coisa, como é que fala? Essa ruptura entre imaginar e real, vinha a Stamira falar na minha cabeça, quando está lá no filme, ela diz, tudo que é imaginário existe, é e tem. E ela, quando vai dizer de si mesma, ela faz, eu sou esta mira, eu sou a visão de cada um, e todo mundo precisa de esta mira, né? Esta mira, essa percepção sagrada. E eu acho, assim, que... Aí eu estou fazendo uma colagem, mas a Stamira, uma mulher treta, pobre, louca, que vive no lixão, e ela, quando também vai falar de si, ela fala, eu sou a beira do mundo, a lei, e ela vai falar do além, que existe o além e o mais além. Aí, eu vejo a Stamira como uma consequência, né? assim, um emblema, um ícone, dessa consequência, dessa ruptura entre o imaginário real e essa percepção, essa forma da gente viver e conhecer dualista. E... que é onde que ela acaba morando, não sei se todo mundo assistiu o filme, quem está assistindo aqui agora, eu sugiro que assista, né? Stamira mora no lixão, e eu sou muito sensível a essa produção, porque eu fiquei muito encantada com a postura do cineasta quando encontra com Stamira e dá voz a essa percepção, a Stamira, né? Porque Stamira também dizia uma coisa que tem a ver com esse tipo de pensamento. Antes a terra falava, agora ela está morta. Eu até arrepio, assim, de pensar. Infelizmente, assim, Stamira, ela traz muita dor na sua expressão, ressentimento, né? Porque ela viveu e sofreu inúmeros abusos, mas ela denuncia e demonstra a forma como tratamos a natureza, né? Na relação que ela tem com o lixo. E no caso, o lixo é também a casa dela. Então, assim, eu acho que ela é tipo um emblema. O Tim Ingold, no próprio texto, fala, assim, sobre a fenda entre o céu e o inferno. Não sei se vocês lembram disso. Então, a Stamira, ela mora nessa fenda. Então, por isso que eu convidei ela aqui para conversar com a gente e com o Tim Ingold juntos, né? Para dar voz a ela também. Pode passar, Nina. É assim, quando alguém acorda assustado de um pesadelo, geralmente a gente fala, não se preocupe, foi só um sonho. Ou seja, aquilo que está nesse lugar do imaginário tem menos valor. nem liga para isso, né? Então, na nossa sociedade, nós somos ensinados a desconfiar dos nossos sonhos e das sensações, né? E confiar mais no intelecto do que na intuição. E a considerar a imaginação como uma fuga da realidade. E nem sempre foi assim, né? Nós tratamos o imaginário considerando o imaginário como se fosse o irreal e imaginário é a palavra que a gente utiliza para falar daquilo que não existe, né? Isso muda, né? Com o pensamento científico e no texto o Ingold traz o Bacon, né? Que nos convida para apelar aos fatos, né? Bacon, nós vamos apelar aos fatos, né? Para conhecer o livro da natureza. Então, a partir desse momento cria essa fronteira, essa separação entre o fato e a imaginação. Então, aí tem uma frase do Bacon. Aqueles que aspirem não a adivinhar, mas a descobrir e conhecer que não se proponham a inventar por eles mesmos mundos ilusórios e fabulosos, mas a examinar e a dissecar a natureza deste mundo. Devem ir aos fatos mesmos para tudo. Aí o Tim Ingold, né? Diz que esse mandato do Bacon levado a sério pelas ciências modernas tem tido consequências terríveis para a vida humana, o que tem deixado a imaginação à deriva, né? Como se estivesse em outro lugar, longe de sua ancoragem terrestre, flutuando como uma miragem sobre a estrada que transitamos na nossa vida material, com nossas esperanças e sonhos submersos no éter da ilusão. A vida aparece diminuída. Ao recortar-lhe seu impulso criativo, já não nos dá motivos para assombro e surpresa. De fato, aqueles que têm sido educados nos valores de uma sociedade onde a autoridade do conhecimento científico é suprema, a divisão da vida real e da imaginação em dois âmbitos mutualmente excludentes de fatos e fábulas tem se fixado tanto que parece uma verdade evidente. Então, assim, para nós é claro que o que acontece no sonho e na imaginação se trata de fábulas, né? E que uma coisa exclui a outra. assim é a nossa atenção, a nossa percepção sobre as coisas, né? Por isso que eu estava falando de uma percepção sagrada do ambiente, né? Que é uma mudança, é um jeito de ver diferente. Pode passar, Nina. Então, ao longo do texto, eu senti, assim, que Tim Ingold propõe, né, uma epistemologia, além de um modo de conhecer, é também um modo de viver, em que o saber, que é um saber ver, e esse saber ver libera para ser, né? Aí, lá no texto, conta sobre um monge beneditino, que dentro do mosteiro estava atormentado por dúvidas e inseguranças ao caminho que deveria seguir. No texto, fala que esse monge divagava em pensamentos, né? Até quando ele sai do mosteiro, e lá fora do mosteiro, ele encontra um dragão, e ele fica apavorado. e os amigos, acho que irmãos, vão lá buscá-lo, né? Ele estava vendo o dragão, mas os outros não estavam vendo. E com um ato de compaixão, acolhem esse monge que retorna para o mosteiro. Só que, aí, o que acontece? Esse movimento, né, nessa história que o Tim Ingold traz do monge, o monge estava dentro do mosteiro, e ele vai para fora, né, exterior. Quando ele vai para fora, ele encontra o dragão. E ele volta para o interior, e entende de outra maneira, né? Então, assim, é... Ele foi capaz de ver o dragão que há tempos o acompanhava quando deixou de olhar com os sentidos físicos, e adotou uma outra percepção, uma outra maneira de ver além. Aí, Tim Ingold fala, assim, que o dragão não é como se fosse um ser que existe no mundo imaginário, que fosse separado do próprio monge. O dragão, na verdade, era a forma do próprio medo do monge. Esse medo que vivia nas vísceras desse monge, né? E, ao mesmo tempo, enfim, eu coloquei que sonhar e caminhar, eu queria falar disso lá na frente, é porque, ao longo do texto, eu não sei se vocês viram, existem outras traduções para esse texto que, ao invés de ser sonhando com dragões, é caminhando com dragões. e, ao dizer do modo de percepção na Idade Média, que era diferente da percepção agora contemporânea, a forma de ler dos medievais era diferente da nossa forma de ler, porque era uma leitura com o corpo todo, com as mãos, com o som da voz, e ele comparava o ato de ler, de pensar, de caminhar e sonhar, eu senti como se fosse a mesma coisa, sabe? Depois quero ver o que vocês pensam sobre. Então, ele propõe que a gente caminhe com dragões, ou sonhe com dragões. E, esses seres, que eles, ao se referir ao dragão, e outros seres, porque ele também traz uma metáfora, uma metáfora, um conto dos indígenas, que eu esqueci o nome da tribo, que agora eu não anotei, mas que é do pássaro penese, que é o pássaro trovão, ele chama esses seres, seres mais que humanos. E ele propõe que a gente trate esses seres não como metáfora, ou recurso analógico que represente alguma coisa, mas esses seres são interlocutores vitais. o Tim Ingold traz também que se trata de um universo poliglota, que essa maneira dualista da gente ver o mundo e acessar as coisas reduz esse universo, reduz as linguagens. Então, ele fala um híbrido de vozes pelas quais diversos seres em suas línguas diferentes enunciam sua presença, são sentidos e fazem seu efeito. E ele propõe, para sobreviver, para saber viver, devemos aprender a nos sintonizar com essas vozes, ouvir e reagir o que eles dizem. pode passar. Aí, gente, eu pensando, quando ele estava falando desses seres mais que humanos, aí eu pensei assim, eu vou aproveitar que as meninas estão lá prestando atenção nisso e vou trazer alguns conceitos para ver se vocês acham que faz sentido a minha viagem aqui e como eu encontrei com esse texto. tem um artigo do Tim Ingold também, que é esse nome aí, Trazendo as coisas de volta à vida, emaranhados criativos no mundo de materiais. Ele é muito curtinho, está lá, se vocês pesquisarem desse jeito, vai encontrar. Aí, eu estou dando um spoiler chato, vocês me perdoem por isso, porque essa é a última parte do artigo. E é assim, é claro, o Tim Ingold está dizendo, assim como a aranha, As vidas das coisas geralmente se estendem ao longo não de uma, mas de múltiplas linhas enredadas no centro, mas deixando para trás inúmeras pontas soltas nas periferias. Assim, cada coisa pode ser vislumbrada, como Latu tem sugerido mais recentemente no formato de uma estrela, como um centro cercado de muitas linhas que irradiam com uma multiplicidade de condutores mínimos transmitindo de um lado para o outro. Não mais um objeto autocontido, a coisa aparece agora como uma teia ramificante de linhas de crescimento. Eis a equidade de Deleuze e Guattari, celebrimente associado por eles a um rizoma. Pessoalmente, eu prefiro a imagem de um micélio. Qualquer que seja a imagem escolhida, o crucial é que comecemos pelo caráter fluído do processo vital, onde os limites são sustentados graças ao fluxo de materiais através deles. aí a parte que me interessa. Na ciência da mente, o caráter absoluto da fronteira entre corpo e ambiente tem sido há muito objeto de críticas. Mais de 50 anos atrás, o pioneiro da antropologia psicológica Irving Hallow sugeriu que qualquer dicotomia interno-externo que tenha a pele humana como limite é psicologicamente irrelevante. Essa visão viria a ser ecoada pelo antropólogo Gregory Batson numa palestra proferida em 70, na qual ele declarou que o mundo mental, a mente, o mundo do processamento da informação não é delimitado pela pele. bem mais recentemente, o filósofo Andy Clark fez o mesmo ponto. A mente, nos diz Clark, é um órgão vazado que não pode ser confinado dentro do crânio, que se mistura com o corpo e com o mundo durante a execução de suas operações. Mais que busquei aqui foi voltar à declaração de Batson e levar a um passo à frente. Quero sugerir que não é apenas a mente que vaza, mas as coisas de modo geral. E elas fazem ao longo dos caminhos que seguimos à medida que traçamos os fluxos de materiais. Enfim, deixei isso aqui para ver como é que vocês sentem, essa coisa da mente que vaza e não é só a mente que vaza e a gente entender esse corpo como um emaranhado de linhas, que o Ingo de Ledeleze Gattari, e é nesse ponto aqui que ele está chegando, não é uma visão dualista de sujeito e objeto, mas é um emaranhado e a mente e as coisas vazam, se deságuam uma nas outras. Ele propõe isso. Aí pode passar, Nina. Eu acho que o Tim Ingold, e nós estamos falando de uma estética da vida viva, aí eu pensei, vida, vida, corpo, mente que vaza, tudo uma coisa só, com isso, com isso, e saber ver o corpo e o modo como a gente está acostumada a pensar, a gente se distancia do corpo e o vê como objeto. Então, o Tim Ingold está nos convidando a saber ver essa vida, corpo, mente que vaza. Isso aqui foi uma doideira da minha cabeça que juntei aqui. Aí, enquanto eu estava lendo isso, eu pensei na questão do conceito de corpo sem órgãos. Por que eu entrei nesse lugar? Pensando numa filosofia da imanência, e a grande pergunta que um dos principais filósofos da imanência que a Espinosa traz para a gente é que a gente não sabe o que pode um corpo. E a gente não sabe porque existem filtros. Vamos pensar assim, todos nós aqui existe um aplicativo cartesiano e um aplicativo kantiano que funciona para a gente acessar a realidade. Então, assim, e é como se essa forma que a gente enxerga fosse a verdade e dessa forma a gente também não abre espaço para pensar algo diferente. Aí, eu penso que o conceito de corpo sem órgãos do Deleuze ajuda a gente a pensar essa ruptura e eu trouxe um textinho de um amigo meu que nem é Deleuzeano, tá? Ele é um psicanalista e quando ele encontrou com esse conceito de Deleuze, eu achei o jeito que ele explicou muito simples, eu queria compartilhar para ver como é que vocês sentem. A Nina e a Cláudia que já estão acostumadas com a leitura de Deleuze. Quanto tempo eu tenho, Nina? Todo o tempo do mundo. Então, gente, o corpo sem órgãos, isso aí é o Igor Tel, que está escrevendo e eu achei muito legal, quero trazer para você essa visão. Corpo sem órgãos é um conceito de Deleuze que representa bem nossa relação com o corpo ancestral, com a corporeidade anterior. E por que não dizer assim com um corpo espiritual? Falar em corpo sem órgãos não significa um corpo sem a literalidade orgânica, mas sem órgão naquilo que ele representa uma finalidade. Neste sentido, o corpo orgânico é um corpo repleto de órgãos e suas funções. Coração para bombear o sangue, pulmão para respirar o ar, ossos para estruturar a forma, olhos para ver o mundo e por aí vai. Quando nos perguntamos sobre o que é um corpo, a primeira resposta que nos surge é o nosso corpo em sua totalidade, em sua imagem centralizada. O meu corpo é também a minha imagem. Gostemos ou não dessa imagem? o corpo é um corpo produzido e moldado também pela ideologia, pela ética e pela sociedade que habitamos. Em outras palavras, é um corpo povoado pelos desejos que nos habitam. primitivo, porém, este não é o corpo primitivo. O corpo original, se podemos chamar em outras palavras, é um... é... peraí. é um corpo pulsional. É um corpo pulsional anterior à constituição imaginária do eu. Um corpo perverso, dizia Freud, amorfo e sem lei. Este corpo de pulsão existe somente em devir. Estamos acostumados a associar a espiritualidade com a metafísica. então imaginamos que a vida espiritual do ser humano é uma vida translúcida, mental e desconectada da carne. O corpo sem órgãos, isto é, o corpo em seu real, nos diz outra coisa. A experiência espiritual é uma existência corpórea. Talvez se trate aqui somente de outro tipo de corporeidade. Este outro corpo espiritual é lugar da pulsão difusa, do arrebatamento, do gozo descentrado. O corpo sem órgãos é um corpo despersonalizado, anterior ao corpo imaginário, que tenta colocar ordem na casa. A personalidade mesma já é uma defesa a este descentramento pulsional, refletida no constante conflito entre consciência e inconsciente. segundo Deleuze, nesta pré-individualidade reside a imanência do desejo. Aqui adentramos, então, a existência de um si sem si mesmo. Eu achei legal porque o Igor traz de um jeito que pode aproximar mais essa linguagem. Aí, gente, continuando a minha viagem, pode continuar, Lina? Não sei se vocês estão entendendo. Para te dar uma noção, acabou de completar a sua meia hora, tá bom? sério, tá acabando. Vai firme, tudo bem, tá tudo certo. Aí, gente, assim, quando eu tô falando de corpo sem órgãos, por que eu tô querendo dizer disso? Porque o monge, ao sair do mosteiro, daquela situação de conforto que ele tinha e vai para o desconhecido, o Ingrid fala que ele vive como se fosse uma despersonalização, uma sensação de morte, né? Que é quando a gente não consegue controlar. E ele também cita no livro, aí eu já fui costurando aqui com outras coisas na minha cabeça, o sonho de Kulele, né? Que é um sonho alquímico. Que ele, aí eu vou ler para vocês, né? Ele tava sentado escrevendo, ele diz, eu estava sentado lendo meu livro didático, mas o trabalho não progredia, meus pensamentos estavam em outro lugar. Virei minha cadeira para o fogo e cochilei. Novamente, os átomos estavam saltando diante dos meus olhos. Que Kule, eu falei Kulele, que Kule já havia sonhado anteriormente com átomos saltando diante dos seus olhos. Nessa hora, os grupos menores mantinham-se modestamente no fundo. Meu olho mental, que se tornara mais aguçado pelas visões repetidas do mesmo tipo, podia agora distinguir estruturas maiores de conformações múltiplas, fileiras longas, às vezes mais apertadas, todas juntas e aparelhadas e entrelaçadas em movimento como uma cobra. Mas veja o que era aquilo. Uma das cobras havia agarrado sua própria cauda. E essa forma girava zombeteiramente diante dos meus olhos. Acordei desenvolvendo as consequências da hipótese. Então, Kekule sonha com a forma de benzeno. E o benzeno constitui o hidrocarboneto aromático mais importante para a química orgânica. Então, ele sonha com esse símbolo da alquimia, que é o Orobos, da cobra que come a si mesma, essa coisa do um. e a partir desse sonho ele atualiza com um novo conhecimento a fórmula do benzeno. Pode passar, Nina? Pode passar. Aí, gente, aí eu lembrei, né, isso assim, o Ingo faz quando ele nos convida a ouvir esses seres mais que humanos e dar mais ouvido para a questão do sonho, da imaginação e traz o exemplo do Kekule. E aí, pensando aí, né, voltando àquele assunto que a gente estava conversando na conversa passada sobre os indígenas, né, aí tem um livro do Jeremy Nardi que chama A Serpente Cósmica e ele diz do DNA e a origem do saber, né, que ao estudar a ecologia de um povo indígena na Amazônia peruana, esse antropólogo vê-se confrontado com o enigma. Os índios cujos conhecimentos botânicos se espantam, espantam os cientistas, explicam-lhe invariavelmente que o seu saber provém de certas plantas professoras. Narbi envolve-se numa investigação multidisciplinar estendendo-se ao longo de dez anos da floresta amazônica a bibliotecas europeias no decurso da qual se vem a conhecer a veracidade literal das afirmações dos índios, né, e a chave do enigma segundo a ousada hipótese proposta por ele encontra-se no DNA a molécula da vida presente em cada célula de cada ser vivo. O DNA é o código genético presente em toda forma de vida. Jeremi apresenta a hipótese de que os xamãs através de suas visões alcançam a dimensão do molecular aprendendo dessa forma a reconhecer as correspondências por exemplo as plantas curativas e as doenças. A serpente cósmica é mestre em metamorfose invariavelmente nos mitos do mundo em que desempenha um papel central ela cria-se auto-transformando muda enquanto permanece a mesma. Em seguida procurei a relação entre a serpente cósmica esse mestre da transformação em forma sempertina que vive na água e pode ser ao mesmo tempo extremamente longo e minúsculo simples duplo e o DNA e descobri uma relação evidente a representação do DNA em tudo se assemelha a essa descrição. Por que eu coloquei esse livro? Porque o Ingold ele fala quando lá naquele conto dos outros indígenas ele fala assim a gente na ciência no nosso modo de ver a gente tenta levar a cabo os fatos aí quando ele vai falar daquele pássaro trovão que ele vai descrever o pássaro penésia ele fala assim esse pássaro fala ele é a voz do trovão mas essa voz que se escuta se escuta como se fosse na experiência não há uma palavra é ao nível da experiência e o menino viu esse pássaro só que eles foram confirmar se ele viu esse pássaro mesmo consultando no sonho de um tio então tipo assim eles iam consultar no sonho não o contrário como a gente faz e é a mesma coisa que os xamãs fazem né por isso que eu lembrei né lendo aquele negócio do Ouroboros do Keku Lê eu lembrei desse livro pra compor com a gente pode passar Nina e eu não consegui falar tudo que eu queria né então assim trazendo esse esse convite essa percepção do Ingold né da vida como emaranhado de linhas né influenciado por Deleuze é o convite que eu faço né é encontrar as pontas soltas né nessa conversa nessa tenda nossa né que aí eu penso assim esse pensamento pensar é seguir a linha de fuga do voo da bruxa aí eu trouxe a Estamira como essa bruxa né que fala só antes a Terra falava agora ela não fala e pra nós sonharmos caminharmos ler e caçarmos uma memória de futuro né onde a Terra volte a falar acho que é isso muito bem então pra quem quer Aline mais Aline Picard ela tá lá no Instagram muito bem muito obrigada minha querida eu te agradeço gente a minha viagem tá aberta a palavra então vamos a conversa por uma estética da vida viva muita coisa não deixa nem essa pessoa falar boa tarde fala tá bom eu ia falar pra Carol começar porque a Carol é engoldiana quem dera né achei o máximo Aline porque você foi pra vários lugares que eu fui também que eu vou né esse texto é um texto e foi interessante porque eu eu trabalhei muito esse texto na minha tese esse e outros textos do Tinguus mas eu fiz questão de não voltar lá na tese falei ah se a Nina achar que tem alguma coisa muito boa na tese ela mesmo que vai e e e aí foi interessante porque eu também fui no livro do Jeremi porque também é uma é uma aquisição mais recente né que ele eu tive contato com ele depois de concluir a minha tese e aí eu queria começar contando uma coisa assim que eu me lembrei ao reler esse texto depois de sei lá me chamou atenção muito uma frase do Bacon do Bateson que é não é do Bacon mesmo que ele fala assim o Tim Ingold citando o Bacon que é que Deus nos livre de tomar um sonho de nossa imaginação por um padrão de mundo quando eu li e aí dessa vez isso me saltou aos olhos né porque cada vez que a gente vai lendo a coisa toma outra forma né e aí eu me lembrei de quando eu devia ter uns 11 anos e eu tava na escola e eu tava aprendendo sobre substantivo e eu tava eu venho de uma família ateia e tava estudando numa escola cristã e e aí a gente tava estudando e eu me lembro do meu choque e do meu do meu do meu debate na turma quando a professora falou que Deus era um substantivo concreto e precisava ser escrito em letra maiúscula porque ele era próprio e que amor era um substantivo abstrato e que por isso e eu me lembro de não entender isso de ficar perguntando e ela ficar sem paciência pra me explicar porque é que Deus era um substantivo concreto e amor era um substantivo abstrato na minha cabeça lá atrás é eu achava que assim Deus também não dá pra pegar não dá pra ver não dá pra não é nem que não existe porque amor existe mas Deus também não dá pra pegar então pra mim Deus tinha que ser um substantivo abstrato e eu acho que eu concordo com isso até hoje e aí eu fui pra vários lugares a partir dessa minha lembrança e fiquei questionando essa coisa do Bacon de que assim que Deus nos livre de tomar um sonho da nossa imaginação por um padrão de mundo e se não é isso que a gente mesmo está fazendo que ele mesmo está fazendo nessa nessa frase e achei que é um pouco a minha viagem assim e aí eu fui pra 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 uma eu tenho alguns estudos também não sou super versada nisso sobre o sufismo e sobre o Ibn Arabi e caiu na minha na minha Ibn Arabi é um místico islâmico da Múrcia na verdade espanhol né que nasceu em Múrcia e é um dos mais importantes século 13 e tal e aí caiu essa semana me vi pela primeira vez uma fala da Bia Machado que é uma psicóloga de São Paulo que estuda muito o que a gente está estudando e que tem uma proposta bem interessante eu já tinha lido coisas dela mas essa fala especialmente nesse momento me pegou e que ela começa a contar ela começa a fala dela a partir de uma fala de um de um filósofo que nasceu no Mali que chama Amadou Abateba e que diz é cadê ele fala as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa e ela começa a contar como ela está enfim ela vai para vários lugares também mas o que me chamou a atenção é um pouco essa coisa dessa ideia de indivíduo que tem a ver com essa pele que nos separa do mundo como a Aline colocou que nos distingue e que nos individualiza e como a ideia de pessoa é algo que nos nos eu não quero falar uniformiza porque aí a gente pode entrar numa outra questionamento dessa pretensão do uniforme né que não é real porque eu gosto de pensar que tem algo que nos singulariza tem a singularidade que é ampla que é múltipla e que é móvel dentro dessa singularidade mas tem algo que nos é comum que nos é do coletivo do compartilhar né é e e essa e essa 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 coisa né desse sonho do monge e de alguém que chega perto do monge e respeita a maneira como ele conseguiu expressar o que ele estava sentindo através de uma personificação de algo que se revela e e o Ibn Arabi ele é apesar de né apesar não né ele é um místico islâmico e quando para os desavisados quando pensam em islamismo né a gente pensa o que em fundamentalismo né e a mística islâmica ela 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 traz para a gente uma percepção de um mundo completamente diferente e é isso é um pensamento medieval como vai o Tim Engels falar também né e dentro desse pensamento medieval do Ibn Arabi e de alguns outros místicos islâmicos ele eu vou trazer com as minhas palavras né eles dizem que é existe um Deus existe uma força vital qualquer nome inclusive porque não tem nome porque dentro do dentro do islamismo dentro do sufismo e do islamismo a o nome a ação dessa força ela já é uma já é uma manifestação de Deus então existe algo que é o Tanzir que é algo inatingível algo que a gente não tem não tem essa palavra não tem a tradução que é algo absolutamente transcendente e tem o Tashbir Tanzir e Tashbir o Tashbir é a imanência né a gente pode traduzir para os nossos modos ocidentais de transcendência e imanência então eles dizem que qualquer nomeação de Deus ou qualquer denominação religiosa significa uma manifestação de Deus e tem uma hora aí que o Thingo fala isso também né que dessa da força da manifestação como a força da diversidade das possibilidades de manifestação de vida de crença de povo na verdade é de um outro livro do Thingo que eu estou pegando agora que é esse daqui que ele fala isso para que serve antropologia e aí o Ibn Arabi fala se você você não pode ficar limitado num tipo de crença única e aí ele está falando de religião mas a gente pode abrir e ampliar isso para qualquer coisa né você não pode ficar muito limitado numa única modo de ver numa única crença porque se você acredita que só você está certo você está limitando a magnitude da diversidade das manifestações de Deus e eu jogo isso para todas as né para quando a gente entra dentro de uma floresta e ver a quantidade de diferença de tons de verde de formatos de né como a vida própria ela mesma fala dessa possibilidade do diverso e do amplo e do não e do que não vira uma coisa né um único modo de ser de viver de né é Carolina Oi posso falar não mas eu queria falar com você sobre isso que você falou porque é uma coisa que está me pegando muito com esse texto desculpa te interromper mas assim acho que a gente dialoga porque eu não sou foi o primeiro texto do Ingold que eu li na minha existência e assim eu não achei o texto tão difícil do ponto de ver mas assim eu não achei ele tão assim difícil assim de entender porque ele ele é muito bom muito bem escrito e assim ele exige um pouco mas assim o que que me pega sabe Carolina quando você fala você falou agora que é pra esse sofista pra esse esse filósofo essa ideia de que você não pode ficar preso numa única coisa num único modo de ver num único caminho ou lá pegar a metáfora da Aline né a gente vai puxar um fio daquele amaranhado ali não pode ficar preso nisso e você falou assim você não pode é o que ele diz você não fica preso nisso porque senão você vai estar acreditando que só você está certo né mas às vezes eu sinto que eu às vezes não consigo sair desse um fio tanto por exemplo a leitura que eu fiz desse texto o que mexeu comigo nesse texto não foi nada disso nada foi uma coisa completamente diferente que eu tô aqui com ela na minha cabeça eu trabalho com cultura material escolar eu sou da história e assim o que mexeu comigo é o tratamento que ele dá pras coisas no texto e é o tratamento que ele dá pra escrita das coisas então assim eu fiquei pensando muito nisso na escrita da ciência aquela coisa que ele conta da metáfora por exemplo do caçador e eu fiquei pensando nisso no caçador no caçador legítimo que tá em contato com a natureza que conhece os sinais que caça só o que precisa que caça com respeito e desse caçador que a gente se tornou como cientista que a gente pega as coisas usa as coisas explica o mundo pega as coisas usa as coisas explica o mundo e às vezes a história da cultura material é isso e aí mas assim eu sei que existem outros caminhos é isso que eu fiquei pensando mas assim Carol eu fiquei pensando que às vezes a gente não fica preso numa coisa porque a gente não porque a gente acredita que tá certo que as outras coisas são erradas a gente fica preso numa coisa porque a vida é uma só e a gente não consegue ler tudo e a gente não consegue tá em todos os lugares a gente não consegue dar conta de todos os fios então às vezes o meu limite também é o limite é o limite da vida às vezes entende? porque assim pra você entender com profundidade de tantas coisas né e pra você seguir tantos caminhos aí é a mesma coisa quando a Aline fala da coisa de você né que traz essa ideia do corpo sem órgãos do ser sem limites em relação ao outro eu e o outro eu fico pensando até que ponto eu consigo ser saudável até que ponto eu tenho vida pra isso né então assim são só questões então assim não é porque eu não acredito nas outras coisas não é porque eu não acho que as outras formas as outras epistemologias os outros enfoques não são válidos é só porque a minha cabeça ainda foi eu passei pela escola todo mundo aqui passou é a minha cabeça seguiu uma determinada forma de de aprender a pensar que realmente eu acho que eu vou levar algumas vidas pra conseguir né dar conta uma fala da antroposofia que é isso né precisa de muitas vidas pra entender o Rudolf Steiner é então a conclusão dessa coisa do 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 não do não se limitar em uma coisa só tem a ver com você não se fechar nessa coisa e trazer uma certa flexibilidade de fronteira não que você precisa saber de tudo é impossível saber de tudo né mas como é que você se mantém aberto a experiência no agora na presença que traz a gente pro agora entende e aí ele o Ibn Arabi ele tá falando de um recorte específico que é uma perspectiva de diálogo interreligioso né ele tá falando ali de como é que eu não me sinto ameaçado pela crença do outro mas eu como psicóloga é preciso trago isso pra coisa muito próxima do cotidiano né como é que eu não me sinto ameaçado pelo modo de colocar a pasta de dente do meu marido né assim é algo que a gente consegue entender como um desafio muito muito do cotidiano muito das coisas menorezinhas né é e aí só pra tentar tentar ir costurando eu teria milhões de coisas pra falar é mas aí eu queria fechar com uma fala da Bia Machado que é um trecho do livro dela que eu não tenho eu não li esse livro na verdade eu peguei alguns textos da Bia mas esse livro específico eu vou adquirir agora junto com aquele que a Nina adquiriu ontem que eu vi no Facebook é que é e isso foi relatado nessa fala dela né que assim o ser humano é um microcosmo e o outro é um universo inteiro logo estar diante de outra pessoa é poder perceber o mais variável dos usos de faculdades diferentes de conhecimento e com isso já não se trata mais de respeitar o outro mas sim de aprender com ele que eu acho que é o grande o grande recado que o Tim Ingo traz pra gente que essa galera que tá olhando pros saberes originários e trazendo eles como levando eles a sério né como é que se leva a sério o que essas outras culturas estão falando sobre ideais de mundo né e trazer isso pra próximo nessa nossa perspectiva de muitas pessoas dentro de uma pessoa né como é que eu me como é que eu me flexibilizo dentro do que de não de não me identificar com os meus modos de ser e me trazer uma certa flexibilidade né de compreensão de mundo e que tem a ver com percorrer a linha o fio né a linha que o Tim Ingo fala e não com a gente precisar né precisar trazer pra uma ordem lógica aquele emaranhado de fios que não é isso que ele tá falando ele tá falando da gente da gente simplesmente percorrer aquilo passo a passo e aí eu entraria na história do do o mundo é um nascimento contínuo mas aí vamos ver o que que eu vou trazer quando eu for brincar aqui com vocês beijinho olha eu sabe que eu fiquei na cabeça eu acho que um pouco costura com o que a Carol falou que a Andréia falou da e o que um pouco que a Aline também trouxe na apresentação dela do texto é a questão da linguagem que é uma coisa que me sempre é um interesse muito grande mas eu fiquei muito fascinada com a ideia da 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 escrita junta né que eu sabia da idade média que eles escreviam junto mas desse descolamento que dá porque realmente é e muitas vezes quando a gente vê essas placas antigas né essas essas escritas nas pedras é uma dificuldade enorme de ler né de ir separando mas ali eu nunca tinha pensado isso eles liam realmente em voz alta então quer dizer é o corpo que descola a a a leitura quer dizer a leitura o escrito de outra pessoa e isso em última em outra análise é um caminho um percurso pela linguagem que é estar diante do outro né que é esse outro que que a Carol falou que é o o universo o um em todo né esse outro que nos que talvez a abertura seja essa é a gente tem que seguir esse fio porque nós somos temos a limitação da vida né do tempo mas como nesse fio como seguir o fio e ao mesmo tempo olhar para os lados né e olhando e eu acho que um grande lugar são as palavras essa nomeação essa 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 esse aprofundamento no sentido das coisas né quando a Aline falou entre eu ainda fiquei aqui pensando sonhar e caminhar qual será a diferença porque eu por um acaso achei a tradução difícil do texto eu não sei se vocês notaram isso eu achei que esse texto a tradução não difícil mas a tradução e o tradutor eu não sei não me parece um brasileiro então eu percebi que ele não usou as palavras em português que ele também caminhou buscando um ele deu uma volta talvez na língua dele eu não sei se ele é brasileiro ou não você sabe Aline enfim mas eu acho que é isso eu acho que é uma eu só queria trazer essa questão do da comunicação e aí a comunicação conosco mesmo com esse com esse com esse fio nosso que é conectado com essa consciência que é muito mais ampla que essa pele nossa que é que essa mente que extravasa para o outro para o outro e esse outro é também o ambiente é também o cosmos e talvez o sonho eu fiquei muito tocada com a história do sonho porque a história do sonho é muito viva na história da minha família da minha avó assim realmente é muito comum ela tem recado no sonho e nada ela não tem nada de é simples assim eu recebi o recado minha irmã me falou ela recebe recados que eu acho que é só essa conexão com outro com essa mente que extravasa eu queria trazer isso eu vou isso eu acho bem interessante e estou adorando toda essa conversa e como a gente vai compondo por onde cada uma foi e Aline quero te falar que eu anotei aqui quando eu estava lendo essa questão aí que você trouxe do do ser que o ser tem que ser trocado por esse devir e eu até anotei uma passagem aqui do lado do Ingold que está lá no no estar vivo e que eu estava pensando nisso nessa potência que o texto vai trazendo esse desejo de expandir da gente poder criar poder crescer e com tudo isso ir vencendo as resistências e como que isso impulsiona o movimento da vida e eu lembrei exatamente dessa passagem onde ele fala especificamente o de tornar-se em vez do ser da insipiciência da renovação ao longo de um caminho em vez do da extensividade do deslocamento no espaço está lá na página 122 do estar vivo então isso me pegou muito e aí também fiquei com essa questão do sonhar do caminhar porque já lá na minha pesquisa né eu usei o Ingold mais o estar vivo e nessa coisa que também fala aqui no texto da cognição que é um outro autor que vai falar deixa eu ver se eu encontro aqui é o Caruthers né que ele vai conceber esse termo da cognição em termos de caminhos e vias né e aí que vai para essa parte aí né Luque você também estava falando desse pensador medieval que era um caminhante que viajava em sua mente de um lugar ao outro compondo seus pensamentos à medida que avançava então eu tenho feito muito essa experiência mesmo da leitura em voz alta né de trazer o corpo de é de usar né a voz e muitas vezes andando mesmo aqui no espaço e eu estou gravando essas leituras então é uma experiência bem bem interessante e aí eu falei né lá do do vídeo do Nego Bispo que eu recebi imediatamente após eu ter lido que você compartilhou eu falei nossa como vai compondo mesmo essa essa questão da confluência né que ele traz que a confluência ele diz lá no vídeo que é esse encontro das vidas né encontro da vida dos sentidos dos sentimentos de compartilhamento disso tudo compartilhar isso então está lá no encontro e o transfluir que ele vai trazer né que é a questão lá que ele fica como é que os povos africanos que chegaram para cá que foram separados de tudo isolados de tudo como é que eles conseguem recriar isso aqui aí ele vai e cita canudos e cita palmares enfim aí ele vem com o conceito de transfluir né bom é transfluindo essa montar aqui a água né ele fala que veio a resposta para ele com a resposta que a mãe dele deu em relação ao ruído no céu então ela fala é o rio do céu então ele tem a resposta para a questão dele então vai a água que evapora forma a nuvem e vai desaguar no rio né lá no rio São Francisco levando tudo isso todo esse modo de existir vai para ir nessa nessa ele chama de transfluir que é o que como ele como ele define isso como nos movemos então toda essa questão e aí eu pensei até no que a Andréia estava falando a gente precisa né de quantas vidas para poder ir pegando essas linhas soltas todas que vai ficando e esse não esse ser e esse tornar-se ao mesmo tempo parece uma coisa mesmo que é enlouquecedora né como é que é tornar-se tornar-se mas aí eu acho que eu me aquieto um pouco quando vem essa ideia da confluência de você estar compartilhando esses outros modos de vida estar no encontro permitir permitir os encontros e se transformar aí e aí ele fala né que quem consegue isso que cosmologia é essa as politeístas não as monoteístas e isso não quer dizer que não precise ser cristão né que achei bem legal quando ele traz também estou falando do nego bispo gente para quem está nos ouvindo aqui e aí então porque o monoteísta nunca vai conseguir porque não é só um deus é uma única forma né é uma única verdade é um único caminho então não dá mas que mesmo cristão ele pode ser politeísta né aí ele cita o exemplo do da umbanda dos umbandistas então eu acho que a gente é pensar esse conceito aí da confluência parece que vai ajudando Andréia não sei é uma pista tô jogando aqui pensando alto com vocês eu concordo que ajuda a pensar sim mas depois se der eu quero te falar alguma coisa vamos ver se depois da Paula então escutando vocês também e Aline eu o que me olhou desse texto né porque eu acho que cada uma de nós também vai sendo é é de certa forma a gente se prende em diferentes lugares do do Ingold do que ele vai nos provocando aqui a pensar pra mim também é um primeiro encontro com ele eu acho que eu li ele até agora em outros textos mas nunca tinha lido ele diretamente o que me pegou muito foi os modos de conhecer assim né que eu acho que ele traz um pouco essa então assim o conhecer sendo né foi o que me que mais me pegou do texto assim e que eu acho que é um pouco do que a Cláudia tá trazendo também que é esse quando ele traz assim consiste em nos virarmos em direção aos outros pelo que eles têm a nos ensinar sobre conhecer no mundo como forma de compromisso né então assim isso foi uma das coisas que me pegou bastante me fez me provocou também ele segue aqui trazendo que é de ser e deixar ser e encontrar uma base para a esperança me veio muito essa discussão também do confiar e do confiar nesse no mundo né e nessa experiência é do pragmatismo radical mesmo assim isso me também eu fiz uma aproximação com as coisas também que eu estudo assim e outra coisa que me pegou muito que eu acho que tá no início do texto sobre o acolhimento ao medo né que aí também pra gente pensar aí por exemplo a Estamira que tu trouxe né que eu achei belíssima essa imagem assim né como a gente acolhe o medo né como a gente acolhe esses outros os modos né de existir e de fala né como a gente como a gente também entra nesse lugar do murmúrio né do murmuliar que ele traz ali cenas que me pegaram também fortes do texto é os beneditinos né lendo os textos juntos eu fiquei imaginando como né como é isso assim uma escrita sem sem intercalar sem espaço né como que a gente lê isso né e que daí naquele momento se lia em voz alta e depois da imagem se lendo com os olhos né com a partir do lugar do silêncio assim então acho que aí tá nos lendo alguma coisa então fiquei provocada por isso como é o primeiro como foi meu primeiro contato com ele também eu acho que eu vou precisar ler mais ele também pra entender o lugar dele assim eu acho que eu fiquei um pouco com a fiquei provocada pelas imagens mas o que me pegou nesse momento foi o modo de conhecer assim fiquei provocada por isso e eu trouxe uma imagem pra dividir com vocês a partir também do que ele tá trazendo ali que ele trouxe daquele da ave como é que é o nome da ave que ele traz é a penese é aí eu fiquei pensando da discussão da imaginação mesmo assim da gente pensar a questão da imaginação e e eu trouxe um pouco o voo da ave de rapina não sei se vocês conhecem esse material e eu queria ler um pedacinho pra vocês só pra gente pensar é assim na verdade não é pra pensar é pra sentir tá não é a ideia não é não é nada de é mais uma imagem tá que eu queria oferecer pra gente que é da ave de rapina aproveitando aproveitando este sobrevoo em campo aberto e tendo rapidamente delineado a natureza singular do voo da ave de rapina um zoom nos aproxima de um outro ângulo de visão o ponto de vista da ave de rapina imitar a subjetividade deste outro desconhecido a ave de rapina provoca um deslocamento deslocamento de minha subjetividade exercício do imaginário para construir o eu da rapina ao mesmo tempo em que esta experiência é única é compartilhável será este outro eu uma representação minha sendo quase eu também sendo este eu um eu qualquer é um eu de muitos experienciando o gosto da criação subjetividades imersas em singularidades coexistentes existiria uma subjetividade comum construída histórica ou culturalmente que nos representasse vamos supor que a ave de rapina ao vislumbrar a presa é consumida pelo desejo de caçar ou então supor que a ave de rapina veja mentalmente a caça antes mesmo dela aparecer movida somente pela necessidade de satisfazer seus instintos ou por alguma intuição que não se explica será que a ave de rapina ao ver a presa acende sua fome revertida imediatamente em ações estratégicas ou será que a raiz do desejo já se encontra ali escondida seja qual for o motivo original é sem dúvida o impulso vital e mortal a mais do que necessário para a sobrevivência essencial para a existência da própria vida e aí eu fiquei pensando nisso nesses modos desse movimento mesmo que ele vai trazendo no texto ele faz um movimento também ele vai nos contando também esse movimento desse processo também de que foi o que me pegou muito assim essa imagem da vocalização da leitura e do silenciamento também né desse deslocamento da garganta que eu acho que quem for ler esse se não me engano é nesse livro que a Nina mostrou agora da Sueli Rony que ela fala disso também que a garganta como um ninho né então assim me parece que tem uma conexão aí talvez a gente possa falar no próximo encontro também que é essa da voz que encontra esse lugar e depois assim até pensando na própria questão da produção de conhecimento que quando isso é silenciado e passa para a questão do visual né e aí a gente lê a gente vê muito essa demanda inclusive como a Andréia trouxe ali dessa cultura também visual assim né do imaterial mas também pensei na questão da cultura visual assim enfim foi um pouco do que me provocou assim mas foi um primeiro contato posso só falar completar uma coisa do porque nossos nossos interesses ali também convergiram né confluíram segundo o texto do negro bispo é porque para compartilhar porque eu fui quando quando a gente teve essa essa esse interesse com a voz eu fui nesse livro aqui a expulsão do outro você tá muito escura viu Lu tá absolutamente escura Aline também melhor melhor ó esse livro aqui a expulsão do outro e aí ele tem um capítulo um capítulo que eu acho que eu vou colocar lá numa coisa da voz e a sequência do capítulo é exatamente a linguagem do outro e aí quando ele fala da voz ele fala desse lugar muito de uma carne na voz de uma rugosidade na voz ele traz é isso Barthes fala a rugosidade da voz ou o grão da voz que é uma que traz uma volúpia pra vida assim né que a gente tem a gente tem feito uma a gente tem tá tudo muito alisado ele fala isso de uma voz alisada de uma voz monocórdica uma voz repetitiva e que a gente não tem mais essa essa volúpia na voz né esse encanto de porque por exemplo quando eles eu fico imaginando quando eles liam uma uma um esse texto que era todo junto em voz alta a voz tinha um tom de descoberta de um assombro né de um espanto pra quem lia então isso devia trazer uma uma justamente a atenção essa presença numa leitura né no encontro com o outro então isso é muito bonito e nos mosteiros Lu e a voz e o dedo né tem a o dedo também né verdade verdade o dedo é incrível é era uma leitura com corpo é uma leitura corporal é muito bonito é tátil então então eu tenho tem uma tem uma os os mosteiros antigos eu não sei se isso continua sendo fazendo acho que não mas eles tinham um não acho que era só antigamente mesmo porque não eram todos que conseguiam ler né não eram todos que eram alfabetizados então tinha um um parlatório mais alto e durante as refeições ficava um ali lendo pra todo mundo então quer dizer a mesa era uma uma nutrição a comida e eles se nutriam da palavra também né muito bonita essa essa imagem mas eu vou colocar então esses dois capítulos lá pra gente legal eu coloco no site tá gente eu queria perguntar a Paula de quem que é esse texto da ave o nome do livro é linha de horizonte por uma poética do ato criador da Edith Derdick eu só queria complementar Lu que você falou disso dessa descoberta né essa descoberta nessa leitura que talvez a gente tenha perdido que o no texto aí do Ingold ele traz desse encantamento né desse entusiasmo na leitura na leitura onde você vai descobrindo e se encantando né trazer o encantamento e só lembrei de novo de uma outra passagem lá do Nego Bispo que ele fala que tá neste momento né ele tá falando lá das cosmologias e ele fala que vai cair por terra toda essa questão das teses dissertações desse material escrito acadêmico né que vai ficar mesmo essa coisa das narrativas orais né disso que a gente vai passando na oralidade no movimento ó vou colocar a página 58 tá a ave de rapina vou colocar no site também muito bem a gente tá tendo os mesmos livros ah a Berdy que é companheira de viagem né muito bem olha só queria trazer umas coisas aqui ai muita coisa primeiro queria trazer esse tensionamento já um pouco assim pensando na André né trazer esse tensionamento como que a gente se mantém nessa fronteira nesse lugar dessa porosidade né eu vou contar do que eu costumo fazer eu coloquei digamos assim dois campos que são absolutamente assimétricos híbridos que não teriam relação nenhuma um com o outro pra tentar me manter digamos assim sempre em tensionamento né que são campos a antroposofia né que é esse negócio insuportável com as filosofias da diferença que é essa coisa que acha sabe que o mundo não tem amarras sabe essa viagem sabe como se a gente tivesse livre do corpo como se fosse possível então eu mantenho o tempo todo essas coisas em mim atritando porque quando eu mantenho esse atrito quando eu quero me apegar numa coisa vem a outra me dar uma rasteira então é nesse lugar que eu me coloco digamos assim na composição do meu corpo teórico e quando eu estou muito acostumada digamos assim com isso eu trago por exemplo essa aqui que já vai mexer num outro campo teórico que eu desconheço que vai levar em consideração outras coisas que vai fazer uma crítica digamos assim daquilo que eu considero sagrado no meu campo então eu acho que a questão não é tanto não fazer ou fazer essas coisas a questão é só perceber que a gente já faz porque a gente faz isso o tempo todo a gente faz é uma questão mais eu vou lá no NIT de perspectiva é perspectival é observar que a gente já está na fronteira que se a gente está aqui armando essa tenda a gente já está nesse lugar de produção de um conhecimento junto ao vivo né eu acho que é uma questão de perceber e valorizar aquilo que a gente já faz seja no quanto a gente tiver porque eu conhecendo a Andréia e os modos como ela lida com o campo teórico dela eu sei que ela está fazendo isso talvez não esteja nominando dessa maneira mas está nominando de outras está furando criando linhas de fuga de outros em outros lugares né fuga pra dentro procurando procurando a fenda a Lina falou da fenda essa foi a parte que mais me mexeu ali no texto né a gente está na fronteira Lina com uma perna aqui outra ali no meio tem a fenda e a gente está disposta eu acho que um pouco essa ideia da fenda e do ser tu é muito preciosa e isso é bacana demais né Lina porque eu sinto que eu consigo pegar tudo isso e mexer com as coisas que eu tinha para falar para os meus alunos essa semana sabe sobre metodologia sobre fonte e eu sei que isso aqui vai entrar nessa conversa super metodológica quadrada e séria mexendo com isso de alguma maneira isso é muito legal eu tenho muito a agradecer então eu acho que a gente é observar esse modo esses nossos procedimentos a gente vai se aproximar desses autores digamos assim por dentro né olha olha está encostando nele olha o meu ombro onde é que está encostando do Ingold né mas eu compreendo também os processos de aproximação por exemplo enquanto ela agradecia a Carolina eu falei estou sendo injusta porque o Ingold passou por mim quando eu estava no doutorado mas ele passou por mim com o olhar da Andréia ou da Paula passou por mim assim nossa coisa esquisita quem será esse ele estava falando do meu assunto ele estava falando daquilo que eu trabalho mas quando eu li pela primeira vez nem me lembro mais eu sei que tem um texto na peste que eu usei mas eu nem citei porque eu não tive condições de citá-lo naquele momento né e hoje ele está na cabeceira ele faz parte do meu cotidiano então os processos de aproximação também são muito interessantes né a gente vai encostando nos lugares a gente vai às vezes uma pessoa uma pessoa um autor passa por nós e a gente nem olha de repente aquele vai ser o que a gente vai enamorar né então eu acho isso tudo muito bom mas eu queria chamar atenção puxando aqui pra minha sardinha catando vocês assim um pouco ainda lá na Aline olha só a Aline trouxe a questão da tradução a Lu também sobre a dinâmica entre sonhando e caminhando e aí eu pude perceber uma certa digamos assim um ato falho né um lugar caminhar vale mais do que sonhar se o certo é caminhar então vamos escrever sonhar né se a tradução tá equivocada vamos equivocá-la ainda mais né pensei nisso só ia só pra colocar uma e depois a questão do vazar né lógico tô aqui eu lá na antroposofia lá ancorada da manguete ele toda vez que ele olha pra um objeto ele é vazado toda a didática escolar antroposófica né da educação steineriana desde o desenho da criança é uma proposta de vazar de não de não descolar fundo né e e como é que é fundo e ah esqueci e forma fundo e forma isso de de fazer assim que a sua mão né se espalhe ela ela tá integrada no ambiente ela tá diluída nessas fronteiras porque tudo isso que a gente falou aqui é desse lugar voltando a membrana pra mim né esse lugar das fronteiras né esse lugar da dilatação das formas né esse lugar porque é na dilatação que o devir se encas se pode se dar e que o sentir se manifesta nessa dilatação mas queria encerrar minha fala falando assim poderia falar é muito mais ainda mas é dizer que a gente faz isso o tempo todo mesmo que a gente não perceba mesmo mais rígido dos conservadores mesmo o pior dos déspotas ele faz isso o tempo todo né inclusive em relação aos sonhos pra pegar a nossa temática os sonhos depois que você sonha seu dia é diferente não é mais o mesmo mesmo que você não perceba mesmo que você não não dê atenção a ele e até mesmo na produção da ciência mais dura a imaginação tá ali então não tem escapatória gente mesmo quando a gente não a gente não nomina isso é o acontecimento isso é o modo é o procedimento do viver né o viver é tudo junto não tem nada fora de corpo você não precisa ler com a pós-alta você não precisa ler com o dedo porque o seu corpo é tudo o que há não é? é isso é isso que Deus nos livre de tomar um sonho de nossa imaginação por um padrão de mundo e eu até escrevi uma coisa que sim que é o fato é a morte do devir né gente vamos falar mas não há fatos né como diz o o o Nietzsche tudo é interpretação e aí que mora o perigo porque quando é o déspota que está no poder até mesmo nós precisamos transferir nossa erótica para o fato quantas de nós não estamos aqui levantando a bandeira da ciência né quando quando o totalitarismo não impera quando o despotismo não impera nós estamos tensionando a ciência para uma ciência do vivo então há tempos e tempos há modos mas eu queria só deixar claro assim que para mim esse é um jeito de viver não há outra maneira né enfim eu queria agradecer a Cláudia eu adorei o o bispo e e adorei a a a metáfora do rio do céu né que é às vezes eu fico me perguntando que tem a ver com o André viu André eu acho eu acho louco e difícil também né mas por exemplo como eu trabalho com a saúde mental e a gente percebe bem as diferenças nesse campo né que é difícil né assim qual o lugar que a gente dá para a loucura né manicômio né então assim é um convite a abertura mesmo mas é voltando ao bispo lá como habitar na pororoca né do rio que encontra o mar né aí eu falei nossa esse bispo resolveu meu problema o rio do céu eu amei viu Cláudia muito obrigada pela pelo compartilhamento e fiquei muito feliz com a com a interpretação de vocês e Carolina eu fiquei curiosa com essa tese porque eu dediquei para apresentar aqui né então foi muito rápido e enquanto eu li isso eu fiquei toda mexida gente eu pensei em muitas coisas diferentes então hoje que eu soltei sabe assim o que eu queria apresentar mas aí eu queria conhecer a sua tese se puder obrigada gente vou colocar no site a tese da Carol e eu queria não coloca total não porque eu estou querendo fazer ela virar livro ah não a gente tem que colocar porque olha só circular a tese mas gente ela não impede a venda de livros não não caiam nessa armadilha o conhecimento mesmo quando a gente tem o livro dado de graça na o livro mesmo na internet isso amplia os estudos comprovam que ampliam a venda do material por quê? porque é isso né? então a gente não precisa ter medo disso não tá bom? mas tudo bem se você não quiser é só uma concentração de energia mas gente sabe o que eu queria dizer pra vocês? cara o rio voador existe tá lá a tese já viu? o rio voador existe não sei se está com delay só pra sei lá contradizer tudo que eu disse mas é isso o rio voador existe cara o rio voador é fato a gente está queimando a Amazônia e o rio voador é que alimenta tem uma tem uma tem uma série que podia entrar também no no site Nina que chama One Stranded Rock que é uma manda o link tá no Netflix ou tava sei lá é uma tese americana do Will Smith mas são dez capítulos onde astronautas relatam e filma tem toda uma relatam o que eles veem do espaço sobre a Terra e como é a experiência deles entrando na Terra tipo a experiência de gravidade e aí assim quando tem uma chuva de vento no deserto do Saara essa areia poliniza poliniza ou fertiliza a Amazônia tipo tá tudo ligado somos parte de tudo né aquela fala lá do Otávio Paz que é muito importante da gente repetir também é e aí é isso a minha viagem é essa não tem real imaginário é tudo narrativa e agora o meu encantamento pra trazer o encantamento que a Cláudia trouxe que pra mim é isso o meu encantamento é que agora a gente tá relendo e reler tem a ver né que nem ele diz da coisa da religião é reler então a gente tá relendo e a maneira e a maneira de reler tá deixando porque quando a gente abraça o encantamento que não precisa ser religioso mas a gente abraça o encantamento ele deixa porque aí ele ele fala ele fala assim quando você não tem religião religião não sem religião não devia é neglegere que é não ler e aí ele tem a frase que eu amo que é quem carece de religião não devia se chamar ateu ou não crente e sim negligente pra quem estuda o cuidado dentro do campo da ciência da religião ele me deu de bandeja um negócio incrível porque a negligência a gente quando a gente seca o mundo quando a gente abstrai a imaginação abstrai o sonho abstrai as ligações a gente vira negligente tem um monte de coisa vou trazer um autor de referência para Steiner para cada pessoa uma religião porque gente religião é o modo como a gente vive no meio mesmo aquele mais conservador duro né pensa umas coisinhas guarda seus badulakes escova o dente de um jeitinho do outro não é vê uma se alegra diante de uma bobagem que vê tudo isso é ser humano gente então eu acho que religião é ser humano também né é gesto é pessoa eu acho que cada um acho que a gente tem que lutar é para que cada um possa ter uma religião não é assim montoeira de religião que tem por aí pelo menos esse é o meu corpo teórico digamos mas aí eu vou trazer outra fala do Tim Ingold que é assim o problema não sei onde é que ele falou isso mas o problema não é como a gente junta as coisas de novo o problema é como de fato a gente separa porque as pessoas estão juntas como é que a gente construiu essa lógica de pensamento que separa as coisas enfim esse texto para mim ele abre 150 milhões de janelas fora o estar vivo que é um negócio e sobre essa questão do separar as coisas eu tenho a provocação para vocês que é um texto do Boa Aventura de Souza Santos que é para além do pensamento abissal que eu acho que ele é uma sequência da nossa conversa de hoje para além do pensamento abissal das linhas globais das linhas globais é uma ecologia dos saberes opa acho que ele é uma boa leitura para a gente o outro Steiner vamos ler opa desculpa o outro Steiner fala também que a linguagem cada um tem uma linguagem os Steiner se encontram não é? muitos pontos eu já vi isso também o Jorge Sergio Rudolf muito bem gente a gente vai ter que encerrar esse nosso papo vocês acham não? uma hora tem que acabar mas foi uma alegria tê-las aqui e agradeço imenso as leituras e a preparação afetuosa carinhosa que a Aline nos trouxe e agora eu queria assim se vocês quiserem fazer uma última rodada de fala para a gente encerrar bom eu queria agradecer a Aline Aline pelo texto estou aqui com muitas coisas ainda para reler e a Cláudia pelo nego nego bispo que eu gostei muito também a Nina pela tenda anfitriando a tenda e a vocês todas pela companhia muito bom agradeço essa conversa e a provocação e é isso a gente está também nessa provocação quando a gente falou o que pode o corpo o que pode a conversa ela pode tudo isso que ela acolhe que passa por ela então eu agradeço muito a Aline menina e meninas hoje a gente esteve espinozana demais quando vocês forem ver novamente eles vão ver o tanto de espinoza que a gente citou eu queria agradecer gente ai desculpa todo mundo agradecendo junto que bom mas eu só queria dizer também Aline que foi muito bonito ver a construção do teu pensamento isso foi uma coisa muito impressionante de verdade a maneira como você foi mostrando pra gente como você foi separando que estava tudo junto como diz a Carolina foi lindo de ver a maneira como você foi caminhando pelas ideias e agregando referências e dava pra ver que a tua cabeça estava explodindo polinizando mesmo foi muito bonito foi mesmo concordo muito com a Andrea Aline foi bem bonito de ver toda essa composição que você fez trazer esta mira foi lindo demais então muito obrigada pelo compartilhamento por esse texto incrível que eu não tinha lido ainda obrigado queridas todas Nina por proporcionar esse encontro tão caloroso aqui é bom muito Aline todas também quero agradecer também adorei embora você tenha roubado meu texto mas acho que foi foi você foi pra muitos lugares que eu teria ido e e de forma brilhante mesmo cadente e gostosa você tem uma voz muito gostosa falando do ressoarda que a Lu falou né essa coisa da voz sou grata e grata a Nina e a todas por esses encontros lindos já estou com saudade confesso olha só Nina deixa eu agradecer rapidinho eu queria agradecer pelo acolhimento da minha loucura que eu estou fazendo um exercício eu quero expor essa coisa bem livremente né tipo assim um espaço pra poder expressar essa diferença também que foi um exercício difícil pra mim nesse sentido e fiquei muito feliz tá obrigada a todas muito bem então eu vou encerrando mostrando aqui peraí onde é que tá onde é que tá aqui vou mostrar aqui então que se você quiser participar das gravações basta se inscrever no link aqui na descrição do vídeo e agradeço a todas vocês onde é que eu tô tô perdidinha como sempre e a gente volta muito em breve tchau gente tchau 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 O que é o que é o que é?